Tudo bom, meus senadores fósseis de mais um vídeo, e hoje é o vídeo da nossa série de Pokémon My Yes É, eu dei uma ocupada nos meus Pokémon que eu tive no vídeo, 7,11 E agora eu vou te fazer o tutorial chato, puta, merda Bem gente, se inscrever no canal Coisa Doida, é o canal do meu melhor amigo long Eu tô sempre buscando ouvir, eu tô assistindo no vídeo quase todos os dias E eu também tô assistindo no vídeo quando der, porque eu tenho aula online, então nem sábado e domingo eu vou tentar focar no canal Vou dar uma focada a mais no canal Eu vou tentar, não posso muito, muito Escuta, não posso muito, porque eu tenho 14 anos e eu tenho que fazer lição de casa, tenho que estudar bastante Uma coisa, e uma coisa, fiquem em casa E vejam um vídeo do João Eu assisto no canal do João, ele postou um vídeo muito da hora que ele fala que eu tenho pessoas que usam máscara E eu acho que aquilo foi uma indireta pra mim João, eu não faço essas coisas, pelo amor de Deus, não me inclua nisso Eu não faço esse tipo de coisa que ele foi Eu não vou dar um spawn no vídeo, só vai, assista, vale a pena Eu vi e foi muito da hora Mano, eu gosto muito desse spawn que eu mostro, eu não vou capturar Eu nem me captar Vamos lá, modkip Vamos lá, modkip Vamos lá, modkip Vai, oveia Vai, oveia Vai, oveia Tchá Eu não acho que o tronco dá mais, vamos lá, oveia Mostra porque você Eu não acho que eu chamo de oveia Sabe que ele é um Como que ele é macho Não sei se ele é um Eu não lembro O que Ovelho, sei lá, não sei como é que é O nome de cara De ovelha macho Então, dá-se, essa é oveia Por quem é homenagem ao coelho Vambora Estamos bem terminado Uma coisa, se inscreve e dá o like Eu odeio ter que lembrar o todo mundo Deus mais É necessário Para o crescimento do canal Então, para ter dia Vídeo todos os dias Mentira Mano, eu falei para ter dia Todos os dias Vídeos Para todo dia ter vídeo Deixa o like Mas é uma próxima vez que vai ter vídeo Todos os dias Porque é Tem que estar estudando Ou vou estar saindo Para qualquer coisa Na internet Então vai ter vezes Que não vai ter como Trazer vídeo Tá rápido A gente tá Caso eu não trouxe o vídeo Ou porque eu dormi demais Ou é por outros motivos Que eu não sei explicar Ou tá viajando Sei lá Gente Quando vocês verem O visual do Brock Vocês vão querer morrer Eu sei Que vocês estão pensando Em morrer Nesse momento Eu também tô pensando Em me matar Nesse momento Acaba com o meu sufimento Mas Vamos lá Vencer Agora eu troco Para a alveia Para ver a experiência Olha só O que ele mais gosta Olha O Brock gosta muito Daquele Pokémon Mano Esse vídeo Tá muito errado Ok Isso é nunca mais Voltar nesse ginásio Nunca vai ser Esse Brock Na minha vida Ok Mano Para quem ainda Deu o diálogo Eu roubo O cara falou Que ia me roubar E eu roubei O tênis do cara Ou seja Ele tentou me sacanear E foi sacaneado Vou então ver aqui Se eu posso capturar Algum Pokémon Diglepuff Mata Olha essa coisa Roça Gorda Tá Mas é isso aqui mesmo Vamos capturar Capturei O nome dele Será Cas Vai ser Cas Não Esse não deve ser 0-1-0-1-0 Pronto O nome dele É um sistema binário O nome desse Pokémon Aqui é 0-1-0-1 0-1-0-0 Porque eu gosto De sistema binário Então Vocês vão Bora e me jogar Vai Vamos lá Batalhar Um pouco mais Para ter Uma experiência Vai Eu veia Eu vou colocar O código binário Aqui Eu vou chamar De Eu vou chamar Só de Código binário Porque Eu não tenho Para que se Falar o nome dele Alguém entende Código binário O que é isso? Qual foi O que eu falei Eu nem entendo Código binário Agora vamos lá Vai binário Agora eu troco Por A Vou pegar Vou pegar O negócio Com o binário Vai ser muito útil No próximo ginásio Então eu vou deixar ele forte Ok O Cider Mata Esse Inseto Level 10 Já Oveia Evoluiu Para Fluffy E Mudkip Evoluiu Para Ah Não quero Meio Para Muita Não é Não é Não é Isso Por favor Novo golpe Beleza Cara Duas Vou fazer Um único Vídeo Foda Cara Eu vou deixar ele Na frente Para ganhar Mais experiência Ai Troca de novo Oregan Eu vou fazer um Não 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 gosto Não Você não tem toda a experiência Do jogo Você não gostou Vai ver Aqui Derrota Mais Pokémon Vamos lá Legal Me dar dano Level 11 Vambora Basta Nos Caba Aqui Vamos ver se A gente consegue Dar Desunos É Falando Um pouco Para Desunos Eu vou Você tem Algum TM Tem Mas Não Funciona Mas Eu Usando A Uma coisa Gente Lembrem-se Que Essa Série Tem O Objetivo A Zueira Então Eu Fiquei Aclamando Que Eu Fiquei Errada Eu Não Quero Saber A Série É Minha O Canal É Meu Não Gostou Far B.O. Conte Vão Pro Canal No Youtube Você Me Fala Por Não Se Escreve No Canal Por Favor Façam Isso O Canal Precisa Convertam Fala Se Amigo Se 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 Inscrevei No Canal Por Favor Façam Isso O Canal Precisa Do Apoio Bem Gente Eu Acho Que Já Tava Acabou Vídeo Por Aqui Não Se Se Gostar Se Gostar Deixa Like Se Não Gostou Deixa O Like Se 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 Inscreva Coisa Dois Também Valeu Falou Fui Tchau